Risoto milanês com cúrcuma e salsicha Ingredientes 4 colheres de sopa de manteiga 1 cebola picada 1 colher de sopa de cúrcuma 1 xícara de chá de arroz carnaroli 1 xícara de chá de vinho branco 1 tablete de caldo de galinha dissolvido em 3 xícaras de chá de água quente 250 gramas de salsicha viena perdigão 1 meia embalagem 1 meia xícara de chá de parmesão ralado Preparo Corte as salsichas em cubinhos e reserve Aqueça uma frigideira em fogo baixo e derreta metade da manteiga Junte a cebola e refogue até que fique transparente Junte a cúrcuma e misture bem Acrescente o arroz e refogue por 2 minutos Regue com o vinho e mexa para que o álcool evapore Então, comece a colocar o caldo mexendo sempre Sem parar de mexer, vá adicionando mais caldo aos poucos À medida em que o líquido da frigideira for secando Até que os grãos estejam cozidos, porém ainda bem firmes Quando colocar a última xícara de caldo Acrescente as salsichas e mexa até completar o cozimento dos grãos Desligue o fogo, junte a manteiga restante e o parmesão Misture bem e sirva imediatamente Confira mais receitas em www.muito-mais-que-hotdog.com.br Legenda Adriana Zanotto